One UI 5.0 O sistema da Samsung baseado no Android 13 O futuro sistema operacional que vai chegar no seu Samsung Bom pra você descobrir quando que essa nova atualização chega no seu smartphone Quais suas principais novidades Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC Meu povo, é o seguinte Tava aqui pesquisando na internet e vi que já tá saindo algumas novidades da One UI 5.0 O sistema da Samsung, no caso, que seria baseado no sistema da Google Que vocês sabem, né? A One UI é quase um sistema operacional separado do Android Tão diferente que é Você vai ver aqui as novidades da possível One UI 5.0 E possivelmente quando que ela vai chegar no seu aparelho Mas olha, se inscreve aqui no canal que falta isso aqui Pra gente bater os 5 mil inscritos Talvez até quando você estiver vendo a gente já bateu Então se inscreve aqui embaixo, tá bom? De qualquer forma E eu quero te convidar a colocar aqui embaixo nos comentários O que que você espera que venha de novidade na One UI 5.0 O que que você acha que falta na One UI 4.1? Porque afinal acabou de chegar, né? Chegou aqui no meu S21 Plus Já chegou também aqui no S22 Ultra que eu tô gravando esse vídeo aqui com ele Já chegou em muitos aparelhos Samsung, essa nova One UI 4.1 Só que não veio com tantas novidades Então eu vou dar uma olhada aqui no site do Tecmundo e do Canaltech Link na descrição das fontes aqui desse vídeo Pra gente ver quando que chega essas novidades E as principais mudanças que vão ter Então vamos lá E vamos lá ler a matéria aqui No Tecmundo Samsung já está desenvolvendo One UI 5.0 Aponta rumor Como de costume, a nova versão do sistema operacional da Google Já está sendo desenvolvida Com os primeiros testes sendo executados nos celulares da linha Pixel Seguindo a tendência, Samsung parece já estar trabalhando intensamente Sua alternativa para o software Nomeada One UI 5.0 Sendo também baseada no Android 13, como eu disse pra vocês Sem muitos outros detalhes revelados Tem sim, que eu já vou contar pra vocês É possível inferir que os primeiros modelos da Samsung a receber Ou testar uma novidade serão seus últimos lançamentos Especialmente ao considerar o suposto foco do Android 13 Conforme sugere Gistina A nova versão do sistema operacional deve priorizar melhorias Para o ambiente de uso em celulares dobráveis e telas expansíveis Além de continuar o desenvolvimento em torno dos conceitos de segurança digital E privacidade de dados Ou seja, não vai mudar tanta coisa Vai ser mais pra celular dobrável Se não tiver o dobrável, você não vai ter tanta mudança assim Neste contexto, caso siga a fórmula anterior de lançamento A Samsung deve estrear a One UI 5.0 Nas famílias S22, com uma futura atualização Linhas E-Flip 4 e Z Fold 4 Chegando logo em seguida Ali pra outubro, provavelmente Tratando-se de uma possível data de lançamento Pra uma versão de teste de One UI 5.0 O site Sun Mobile estima que a Samsung deve iniciar suas avaliações Ainda no próximo mês de julho Programando-se para o lançamento oficial do Android 13 Personalizado nos meses seguintes Porém, como ainda não há confirmação da empresa coreana Vale considerar que as informações são rumor, tá? E aqui no Canaltech Eles fizeram uma matéria aqui bem legal Do que esperar da One UI 5.0 Embora a Samsung tenha uma abordagem própria Para interface e ferramentas da One UI Ela não vai muito longe do que a Google propõe Dito isso, pra se ter uma ideia do que haverá Na atualização do sistema da Samsung Basta olhar pro que a Google desenvolve para o Android Aqui vão alguns palpites Material iU customizável, né? Quem teve a atualização da One UI 4 Viu que você tem ali a personalização dos ícones E o sistema ali fica um pouco mais colorido Condizente com papel de parede Algumas coisas assim, né? E isso vai ser melhorado A identidade visual da One UI distingue do Android 13 Mas a Samsung já se mostrou interessada Em abraçar recursos do material iU As cores dinâmicas, por exemplo Estão presentes em aparelhos da Samsung De forma semelhante ao que há nos celulares Pixel E aqui tem algumas fotos aqui desse material iU Que é essas cores meio pastéis, né? Permissões para notificações Todo aplicativo precisa enviar notificação para o seu celular E não é um processo tão simples Desativá-las manualmente no menu de configurações No Android 13 o processo muda Na primeira vez que o app é aberto O usuário precisa autorizar o envio de notificações Já que elas não podem ser emitidas por padrão Então isso é legal, né, mano? O aplicativo não fica enchendo o seu saco Para enviar notificação Acesso controlado a fotos Para compartilhar fotos no aplicativo instalado no Android 13 Não será mais necessário conceder acesso a toda a galeria No lugar da solicitação da permissão, o usuário poderá selecionar somente as fotos que deseja expor ao programa Privacidade, importante Conexões Wi-Fi em localização Aparear o celular com os dispositivos Wi-Fi O usuário fornece acesso a localização em tempo real para Google Essa falha, mesmo que aparentemente inofensiva Recheia os data centers da empresa com enorme banco de dados Com SSIDs de usuários de todo o mundo Em prol da privacidade, o Android 13 terá mecanismo para resolver esta questão Então, olha, eu já vou adiantando para vocês, não vou esperando novidades muito visuais Porque, sinceramente, a One UI já está muito, muito diferente aqui Do que qualquer Pixel, do que qualquer Motorola Não sei, cara A One UI é um sistema operacional próprio E isso eu sempre falo para vocês, tá? É bem diferente de qualquer outro Android Assim como a MIUI também da Xiaomi Então não esperem muitas mudanças visuais E sim alguns refinamentos do que já tem, tá? E, João, para quais dispositivos que essa One UI vai chegar, João? Pelo amor de Deus, vai chegar primeiro Vamos lá, meu povo Tem uma lista aqui, tá? Em fevereiro, a Samsung anunciou que entregaria até 4 anos de atualização da One UI Para dispositivos topo de linha recentes Incluindo os novosíssimos Galaxy S22 Segundo empresas, os aparelhos elegíveis para esse tempo de atualização são S22, S22 Plus, S22 Ultra, S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE, Z Fold 3, Z Flip 3, Tab S8, Tab S8 Plus e S8 Ultra Esses aparelhos, portanto, têm atualização garantida para o One UI 5.0 É possível que a empresa entregue updates para todos os modelos mais antigos E até o fim do ano, incremente o próprio portfólio com lançamentos importantes que já rodarão o Android 13 Então você que tem aí um A52, toda a linha A lançada ano passado vai receber o Android 13, tá? No ano retrasado, alguns aparelhos Então depende muito de quantos anos de atualização que a Samsung prometeu para o seu aparelho Linha M normalmente é 2 anos Linha A agora é 4 anos nos novos, mas os antigos eram 3 anos E linha S também 4 anos de atualização E aí, gostou ou não gostou dessas novidades? Mais uma vez, coloca aqui embaixo nos comentários tudo o que você acha que deveria mudar Da One UI 4.1 para One UI 5.0 na Samsung, tá bom? Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e também assiste esse vídeo aqui É isso aí meu povo Aqui embaixo tem uma live que eu testei o Galaxy S21 Plus com a One UI 4.1 Será que melhorou o desempenho ou não? Clique aí É isso, um cheiro Tchau